Muito bem, hoje é 22 de setembro, estamos aqui já no breche do boi biotônico, aqui dentro da ilha, no Campo Maior. Estamos aqui já mostrando o boi para você, está no nosso canal, para conversar aqui com a organização aqui, o nosso amigo Zezinho. Zezinho, para mostrar a carreira do boizão biotônico aí, né Zezinho? Mais uma carreira, Renê, do boi biotônico, a sétima carreira deste boi, os vaqueiros são diferenciados, os vaqueiros são muito duros. Mas vai, quem vence é melhor, né? O negócio está em cima da hora, mas bota o boi para correr já, já. É a cultura do vaqueiro, não pode acabar não. E aí, quantos vaqueiros hoje é isso, Zezinho? São três vaqueiros que vão correr o boi. Qual é a carreira do boi hoje, é a? A sétima. A sétima. É, a sétima carreira. Tem minutos aí, como é? É, 20 minutos. Qual é a vaqueira mais que vai apresentar para nós? A vaqueira mais do Porto de Pedra, é o Dudu, é o Pijame e tem outro cara lá que vem com ele lá também, que eu não sei como é o nome dele. Vamos conversar com eles ali para nós mostrar a carreira desse boi. E aí, meu patrão, peraí meu patrão, antes de correr esse boi, vamos conversar com o vaqueiro aqui. Meu patrão, qual é o seu nome aí? Zezinho. E aí, é a primeira vez nesse boizão aí? Primeira vez. Tá fazendo a loja, Zezinho? Fazendo o Poço de Pedra. Vai dar certo hoje, vai não? Com fé em Deus. Vai dar certo, vai dar as cordas esse boi, ó. Vai dar certo, faz em Deus, vamos sair com ele pegado hoje. Vamos conversar com o vaqueiro. Meu patrão, seu nome mesmo, patrão? E aí? Pijama. Pijama. E aí, vai dar certo hoje nesse boizão? Estamos com fé. Primeira vez nele, né? É, primeira vez. O boi vai com a sétima carreira aí correndo bem, né? É, recorrendo bem, é porque é sabido, a terra temia ruim. É a fazenda lá, Poço de Pedra também? Poço de Pedra. É, então começa com o outro vaqueiro aqui. Meu patrão, esse é o vaqueiro aqui, né? E aí, meu patrão, seu nome aí? Dudu. Dudu, vai dar certo hoje, meu patrão? Pijama também, vai no Poço de Pedra. Vai dar certo nesse boizão aí? Não, vamos botar pra pegar. Ele é tudo certo, né? Acontei pra dar essa vaqueirão, vamos botar esse boi nas cordas. É, vai dar certo. É, vaqueirão, são três vaqueiras aí, ó. Vou acompanhar aqui já, já. E aí, meu patrão, vai ser solta ali, rapaz. Vai que bem agudinhado. Porque o sol já tá quente. O boizão tá lá no brete. Vamos conversar com essa vaqueira, vou depois terminar essa carreira dele aí. Sétima carreira desse boizão biotônico. Aí o perigo que vai passar... Aí o perigo que vai passar é o carro do pé, ó. Solta aí o patrão, a foguetaria, o boizão tá perreado pra sair. Eita, meu patrão soltou, olha. E entrou pra lá, olha, vaqueirão. Meu patrão, e aí, rapaz, entrou no mesmo lugar da outra vez. Eita, rapaz, o boizão entrou dentro da mata aqui, vamos ver aí. E aí, rapaz, não dá pra mais ver nada não, ó. Rasgaram a rama aí. Mata fechada. E só vê a gritaria do pessoal, vamos esperar voltar aí. E conversar com essa vaqueirão, saber se deu boi, se deu vaqueira. É, rapaz, conversar aqui com o nosso amigo que tá contando um tempo, né? Né, rapaz, aí o boizão saiu mais livreiro que as outras vezes aí, né, mano? Aí, Renê, rapaz, graças a Deus que a gente tá treinando aí cada vez, ele tá ficando sabido, rapaz. Hoje é a sétima carreira dele, né? E aí os homens também são duros, como você viu a saída aí, os homens saíram a pulo mal no boi, hein? Mas aí, a gente torce que dê tudo certo, corra tudo em paz. Daqui a 20 minutos a gente sabe o resultado aí. Rapaz, não importa se dá vaqueira, se dá boi, o importante é chegar todo mundo tranquilo aqui, né? É verdade, rapaz, que a gente solta um boi, mas não é querendo o mal dos vaqueiros, não. A gente solta o boi pedindo que corra tudo bem, que o importante é a festa, é a brincadeira. É a confraternização dos vaqueiros, ali no rancho dos vaqueiros, rapaz, a gente prepara uma festa com todo bom grado. E aqui a gente já deixa o convite pra todo mundo que segue aí o canal Coivara, se quiser vir aqui experimentar o biotônico, o boi cangaceiro que estão começando agora, seja bem-vindo aqui nas nossas terras. A gente tá aqui pronto pra receber vocês. O pessoal tá aqui só aguardando a rosa da vaqueirama, o pessoal tá aí, pouca sombra. E aí, meu patrão, rapaz, soltou o foguete aí, acabou o tempo, né? E venceu aí, rapaz, tá aberta aí a oitava carreira aí do boi biotônico, mais uma vez foi embora, rapaz, aí o poesão saiu melhor na frente dos homens aí, e tá aberta aí já a oitava carreira. Mas o vaqueirama surfou até o último minuto aí, dando o voltário, porque então esperou o foguete mesmo, né? É, rapaz, o vaqueirama tá de parabéns, saíram apulumados. O biotônico nunca tinha ido embora tocado, mas hoje ele foi, né? Hoje ele foi tocado, nunca ele tinha ido, não tinha achado ninguém pra tocar ele ainda nem no mato aqui, não. Mas os homens hoje botaram pra ir embora, mas foi tocado. Então, de parabéns, os vaqueiros. O que é que a gente tá conversando com eles aí pra poder encerrar nosso vídeo aqui? É verdade, Renêzão. E aí, eu peço aí a galera aí que já se inscreva aí, ó, e deixa aí o seu link aí, no portal Coivaras aí do meu amigo Renê, que sempre tá apoiando nossas carreiras aí, rapaz. E o pessoal tá aguardando a volta aqui da vaqueirama, ó. Tá conversando com eles aí pra encerrar nosso vídeo. O Zezinhozão aqui tá acompanhando aí, o fiscal. Meu patrão, cadê a vaqueirama? Cadê meu patrão? Tá pra trás do pé do boi, eu fui até muito longe, até perto da beira do rio, os homens longe do boi, que agora quem ia com o boi todo tempo era os torcedores a pé, e chamando os vaqueiros direto. E aí o tempo acabou, agora encerrou, cara? Acabou, encerrou, tá perdido. Tá assim, o biotônico tá de parabéns, séptima carreira. É, agora vai pra oitava, né? Agora vai pra oitava, agora. Vamos aguardar só o vaqueirama estar conversando com eles aí, saber como foi essa carreira. Exato, deixa a vaqueira chegar e entrevista ele, pra saber como foi. A conversa é que a vaqueira tá voltando aqui do boi biotônico. Meu patrão, rapaz, e aí? Cadê o boizão biotônico? Foi embora o boizão? Foi. Foi embora se arrastando mesmo. A pessoa que pegou a carreira sadia, pegou não? Pegou. O boi foi embora de choco. De choco, de choco. Então nós pegamos o boi lá embaixo, por causa que tinha um... Um onda de gato, a égua ficou de joelho comigo. E não conseguiu passar, não. Eu fiquei imprensado na cela. Quando a égua deu aquele soco pra sair do pau lá, da onda de gato, o boi deu pra frente. Aí nós não limpiamos o boi, não. Nós paramos, está morto, descansado. Mas também usou o tempo todo aí, mas não deu, né, rapaz? Não, rendo o boi direto, todo tempo, todo tempo rendo o boi. Você não quer retirar a oportunidade de correr de novo? Rapaz, se der, nós correm. Não vamos baixar a cabeça, não. Claro, pra ver. Você vai sair tudo tranquilo aí, não é, meu patrão? E aí, meu patrão, a carreira lá para a carreira lá foi complicada, não deu certo não, né? Foi complicada isso. O bicho foi embora. Foi embora o moço. Fazer a tentativa de novo, não é, não? Fez Deus aí, não tinha outra oportunidade, não lembrou ele de novo. Vamos ver aí. Aqueles ondesinhos. Pijama, outro vaqueiro aí. Voltou do boi. Não deu certo, então vamos encerrar nosso vídeo aí desse boi. Então, fique com Deus aí e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.